Vózinha, eu queria saber, vózinha, o que é mais gostoso, se é a senhora ou é a comida? Não, gente não, gente não. Mas eu queria saber o que é mais gostoso, se é essa comida aí ou se é a senhora que é mais gostosa. Não, essa comida aqui é boa. E a senhora é gostosa? Não, não sou gostosa não, sou Adelina, sou Jansal. Por que a senhora não é gostosa, vózinha? Porque eu não sou gostosa. Por que, comadinha? Eu não sou gostosa não. Me dê um beijo. Não posso lhe dar beijo não. Por que? Porque estou com a boca muito cheia. E quando secar a boca a senhora me dá um beijo? Não dou não. A senhora disse que não beijava porque a boca estava cheia. E aí quando terminar de comer, pode me dar um beijo e um abraço no seu netinho? Não pode? Posso não, não dou não. Então a senhora não me gosta mais. Me amava até ontem, mas hoje não ama mais. É isso mesmo? A senhora me amava até ontem e hoje não ama mais. É isso mesmo, vózinha? Pera que eu receio, cabra boca. Cabra boca, a gente não te deu um papo na vida. A senhora não tem coragem de me bater. A senhora não tem coragem de me bater. Eu só quero um beijo. Não me bato com a colher não, mas essa colher dói. Tô falando sério, eu quero só um beijo. Ai, ai, ai. Você fica trependo a moça do almoço, olha isso que dá. E para de amassar essa sopinha. Vamos comer. Bota um pouco, bota um pouco na minha boca. Tô com fome, bota um pouquinho aqui. Sauvini não, bota um pouquinho aqui na minha boca. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, deu com fome ainda. Não tô mais não. Só mais uma. Não, já quer ver, já quer ver. Só mais uma, vózinha. Não tô mais não. Tô com fome, só vai deixar seu neto morrer de fome. Deu só mais umazinha. Não tô mais não, não tô mais não. Ai, com a colher não, vózinha. Vai, querida. Rezar é muito melhor, né, vózinha? Só mais uma colheradinha. Não, não tô com a colheradinha. Que eu mordei meu braço, tá ficando doido. Caminha. Caminha pra nossa... Nossa população!